Você Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria achar Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar que eu só queria te amar E me lembrar que eu só queria te amar